Pessoal estamos aqui na Cachoeira dos Coros, uma delas incrível, água super transparente para mergulhar E eu vou mostrar para vocês, recomendo ir para este lugar sempre por dia Porque é um local muito perigoso para chegar aqui, mas é espetacular Vou mostrar agora um pouquinho da transparência da água para vocês Vamos lá Podem ver, lindo né? Fantástico Correnteza aqui é fortíssima Mas vale muito a pena este local Agora vamos voltar para a água Muita velocidade Muita velocidade